E aí gente, tô começando mais um vídeo aqui no meu canal! Bom gente, vídeo do vlog do meu aniversário aqui é Karol, o link do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo e tem vídeo também no teu canal, né? Nesse vídeo, deixe muito o like, é muito importante pra mim, hoje mesmo fizendo teu pé, Inscreve no canal que é muito importante e é isso, bora lá pro vídeo! Chegou a primeira pizza! Ó! Ah, sabe que eu amo pizza, né? Estava logo! A Karol tá com o canal novo, não é a minha irmã? Aquele que eu tinha botado lá no link da atribuição, foi do primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo e a gente gravou um, de um vídeo nosso, é o canal antigo dela! Gente, tô aqui com a Karol! Oi! Eu vou gravar um vídeo no canal dela, mas gente, olha só, a gente acompanha o clipe de como é que tá minha festa, sério, tá muito boa! Tchau! 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 Tchau everywhere,é Yeah! Lá, 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 lá! O vlog do vlog, gente! Calma aí! O vlog do vlog, ó! Que ótimo! O vlog do vlog, gente! Calma aí! 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 Vai, tira no meu avanço! O que é que tu falou, Carol? Grava! Grava! Gente, eu tô muito feliz! Me chamaram, me chamaram! Calma aí! Oi! Primeiro pedaço, gente. Primeiro pedaço. Aqui, mãe, pra você, primeiro pedaço. Lata, puxa saco, gente. Lata, puxa saco. Puxa saco. Ô, pai. Ô, pai. E aí, cara, você tá fecha de YouTube? Aham. Gente, eu amei. Como eu tava falando, eu queria agradecer a todos que veio e ficaram aqui, né? Tipo assim, eu achei muito legal, eu acho que você tava muito boa. É, foi bem legal aqui, o bolo tava gostoso. Inclusive, o bolo foi... Mas você já provou? Eu lambei meus dedos pra cuidar. Eu fui entregar o bolo, eu... Você lambeu que tinha, porque o bolo... Não, não. Mas eu acho que ficou bom. Eu acho que ficou bom, sabe? Eu acho. Eu também tô achando que esse bolo ficou curto, né? Tô mal prefeito. Tô merecendo o outro. Vocês querem a Carol aqui de novo? Comenta aqui, tá? Hashtag quero a Carol de novo. Nossa, que isso. Carol, bora fazer algo assim? Bora lá. A vizinha passou, a água. Vem, Yuri. Vamos assim. Gente, olha só, cara. Eu amei. Teve isso aqui também que eu gostei muito. Ó. Teve esse aqui. Também é muito legal do like, né? Aí tem esse, gente. Que é de clicar no vídeo, né? Aí tem esse que eu não me amei, cara. Parabéns, Fabão. É esse aqui. Amo. Esse aqui é a minha idade, né? Que é 11 anos. Bom, gente. Acabei de ganhar em casa bem cansado, né, primo? A gente tá cansado aqui. Eu tô até com o casal aqui. Com balões. Mas, gente. Foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E tchau. Vai, vai. Boa, vai, vai. Boa. Graças a Deus. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa.